Bem, eu vou trazer nesse vídeo de hoje 10 indicadores que apontam para a queda do presidente Lula. E pode ser esse ano ainda, ou no máximo, no começo do ano que vem. São análises, são conjecturas, está certo? Não estou afirmando o que vai acontecer. Estou dizendo que existem indicadores que apontam para a queda de Lula. E eu vou trabalhar 10 indicadores desses aqui com vocês. Separei dois vídeos, dois recortes pequenos, que vão ajudar nessa ilustração. Então vamos lá, está pronto? Então deixa eu me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Libertas que será também. Então vamos lá. O primeiro indicador, queda da aprovação do governo Lula. Está certo? As pesquisas estão dando que ele tem mais rejeição do que aprovação. Agora, se a gente falar para pensar, quando ele disputou a eleição, aqueles que votaram nele, eu diria que 90% dos que votaram no Lula, já não aprovavam Lula. É porque existiu na época uma campanha massificada da imprensa para demonizar Bolsonaro. Então, para derrubar a aceitação de Bolsonaro, derrubar a imagem do Bolsonaro. E aí o pessoal falou, para não votar no Bolsonaro, vou votar no Lula. Então, desde o começo do governo Lula, a aceitação do Lula nunca foi acima de 50%, se você levar em consideração esse raciocínio. Está certo? Ou seja, o Lula foi uma espécie de, vamos no menos pior, daqueles que resolveram votar. Porque muitos que achavam que os dois eram ruins, não votaram. E isso aí, eu vou mostrar para vocês, que é um percentual muito grande da sociedade brasileira. Então, quando a mídia começa a falar desses indicadores, ó, caiu a aprovação do governo Lula, para tanto, para tanto, está menor do que a aprovação, é porque o negócio está bem pior, está certo? Eles só estão fazendo aquela história daquela piada que fala assim, ó, sua mãe subiu no telhado. Quer dizer, o gato subiu no telhado. Não é para dizer que o gato caiu, morreu e depois ele fala, ó, sua mãe subiu no telhado. Ou seja, o Lula subiu no telhado. Então, a mídia já está se preparando para a queda do Lula. Está certo? Então, esse é um indicador. O segundo indicador é assinatura recorde de parlamentares pedindo impeachment de Lula. Bom, se isso não é um indicador, é o que então? Nunca aconteceu o volume de assinaturas de parlamentares pedindo impeachment de um presidente, igual aconteceu agora com Lula. Então, esse é um indicador que aponta para a queda, né, do governo Lula. Terceiro indicador. Controle da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na mão do PL. Ou seja, a comissão mais importante do Congresso, né, que aceita ou rejeita, né, qualquer pedido de impeachment para saber se tem fundamento ou não, está certo? Passa por ela. Então, olha só, se o PL ajuntou, né, o recorde de assinaturas e pega a Comissão de Constituição e Justiça, é um indicador que aponta para a queda do Lula. Quarto indicador. Falas desastrosas de Lula na política externa. Pronto. Isso diz o quê? Que o Lula está sangrando o Brasil no plano mundial. Está destruindo o nosso capital político no plano mundial. Está colocando o Brasil numa situação difícil dentro das nações amigas. Então, essa política externa do governo Lula, do qual o Lula é o protagonista, né, está comprometendo essa tradição de um país neutro, de um país que procura sempre o equilíbrio do mundo e está tornando o Brasil um estado instável politicamente dentro dos blocos de países que sempre foram historicamente aliados do Brasil no plano internacional. Ponto. Política externa, fracasso. Está certo? Quinto item. Aproximação com o Maduro acima do razoável. Bem, o brasileiro e os países amigos do Brasil, o bloco de países amigos do Brasil, países ocidentais, entendem que a Venezuela é um governo de ditadura, que Maduro é um ditador, que as eleições lá não estão sendo feitas como devem ser feitas e o Lula está virando um cabo eleitoral do Maduro, né, com declarações que criam uma contradição enorme do próprio histórico dele enquanto presidente e que foi preso e que não foi preso e depois solto. Então, essa aproximação com o Maduro também está distanciando na política externa o Brasil de parceiros importantes da própria América Latina e das próprias Américas como um todo. Item 6. não conseguiu apontar os culpados do 8 de janeiro. Isso é que é uma das coisas que mais vai pesar no governo Lula, que é um indicador que aponta para a queda dele. Ou seja, aconteceu o 8 de janeiro, ele se eximiu da culpa, eximiu o governo da culpa e tentou colocar a culpa no Bolsonaro. Aí veio as comissões parlamentares de inquérito para investigar e ele se apropriou das comissões para que não deixasse que investigasse o governo, levando a cara do G. Dias e de outros pormenores aí, escondendo imagem, aquela coisa toda. Ou seja, como ele não conseguiu apontar e não deixou que apontasse os culpados do 8 de janeiro, acaba ficando desgastado. Por quê? Porque a população entende que aquilo foi uma armação do governo. Agora, você imagina, a maioria da população brasileira tem uma leitura de que o governo Lula, para incriminar o Bolsonaro e para poder ganhar uma força de governança, teve que pagar uma base de militantes para entrarem nos três poderes e quebrarem tudo. Se a comunidade brasileira entende que isso aconteceu, como garantir a governabilidade de um governo depois disso? Como ainda não conseguiram apontar os culpados, fica como se fossem eles os responsáveis pelo 8 de janeiro. Está certo? Item 7. Os jovens começam a reprovar o governo Lula. Ou seja, aquele eleitorado que, historicamente, tinha uma vocação de aderir ao discurso da esquerda, começam a reprovar o governo Lula. Então, ele está perdendo aonde? Ele está perdendo o eleitorado, está perdendo a sua base política, que é a universitária, que são jovens secundaristas, onde está a UMI, a UNE, estão ficando desacreditados da política do governo Lula, que compromete também esse legado dele, da esquerda, e é um indicador que vai ajudar com o quê? Que as classes políticas entendam. Olha, o Lula já não agrada nem mais a juventude. Então, está na hora de tirar ele de cena. Item 8. O escândalo dos precatórios. Bem, saiu uma denúncia aí do escândalo dos precatórios, que parece ser, trazer um rombo muito maior do que o petrolão e o mensalão junto. É o que estão dizendo, está certo? E parece que já tem parlamentar que está levantando essa bola aí e quer uma CPI sobre isso. E aí, meu amigo, caiu nos escândalos de corrupção, pronto. O histórico do PT já está maculado com isso há muito tempo e agora, pronto, isso aí pode ser a gota d'água para a permanência do Lula no governo. Item 9. Esse item é um dos itens mais interessantes. Está certo? Ciro Gomes emergindo para uma possível eleição presidencial antecipada. Quem está botando a cara, quem fez a denúncia do precatório foi o Ciro Gomes. Ele está entrando na cena política. Ele estava quieto, está certo? Ou seja, se caiu Lula ou se a chapa Lula Alckmin for inviabilizada, assume quem? Assume o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Aquele projeto que eu venho falado em outros vídeos, o projeto Excalibur. O rei Arthur Lira, aquele que vai sustentar, o único que vai poder tirar aquela espada presa da rocha e dizer, olha, agora nós vamos retomar as rédeas do Estado Democrático de Direito e vamos estabelecer a normalidade e refazer o processo eleitoral, criando um novo calendário para uma nova eleição para presidente. Está certo? E item 10. No item 9, por que eu entendo que o Ciro Gomes está tentando emergir? Porque isso é uma demonstração que não vai ser só um impeachment do Lula, vai ser a caçachão da chapa. E isso também é um reflexo. Vou trazer até o comentário do Diogo aqui, que vai te dar uma ideia básica por que só o impeachment do Lula não estabiliza o governo Brasil. A política brasileira não fica estável. É preciso algo mais do que apenas o impeachment do Lula. Entenda por quê. Obrigado pelo seu comentário, Michael Sullivan. E eu levo o comentário agora para o jornalista Diogo Porjás. E aí, Diogo? A reprovação está subindo, a aprovação está caindo. A gente tem visto diversos indícios que mostram. Sobretudo entre a juventude. Eu trago mais esse plus aqui para você comentar. Depois das grandes empresas, a Shen, a AliExpress e várias outras empresas de roupas, onde a juventude comprava muito, que foram taxadas. Agora você tem essa questão do transporte por aplicativo. Enfim, a juventude também está com alto índice de rejeição ao Lula. E aí, será que o Geraldo Alckmin assume o governo do Brasil? Ah, o Alckmin é tão carta fora do baralho. Aliás, não sei nem se ele é carta, mas não dá nem para a caixa de baralho. O Alckmin está fora de cogitação. Tem mais envergadura política, não tem sustentação partidária. O PSDB não existe. Ele não tem um partido para chamar de seu, não tem política de base para chamar de sua, não consente interesses. O que ele tem são algumas conexões internacionais com os sino-globalistas, que já não são mais tão sino assim, estão mais para o globalista, os neocomunistas, e há uma mudança de agenda dessa turma, que não vai abandonar os seus objetivos, mas muda as formas de atingi-los. Então, talvez na mudança ele tenha caído o caminhão, caiu do caminhão na mudança. Esse é que é o negócio. Ele não tem mais base. A envergadura política dele usa a toga e está do outro lado da praça. Então, se assim que a envergadura política dele sair do jogo... Parece que o Diogo Forjás teve algum problema técnico de conexão. Parece que o Diogo Forjás teve um problema técnico de conexão. Acabou surreal, né? Acabou como se fosse assim, ó... Tira a conexão dele que ele está falando demais. Mas, enfim, esse é um dos indicadores que apontam para o Ciro querer submergir como um possível candidato que vai contrapor o candidato da direita, porque a esquerda não tem nome, não tem nome, não tem ninguém. Você viu aí o cara falando, o Alckmin caiu no caminhão de mudança. E o que sustenta o Alckmin é o Alexandre de Moraes estando ali. Se caiu o Alexandre de Moraes ou se fragiliza a situação do Alexandre de Moraes, o Alckmin também fica inviabilizado. Ou seja, é uma pessoa que não tem uma base política hoje. Não tem nem partido para chamar de seu. Está certo? Ele teve 4, sei lá, 4, alguma coisa na última eleição para presidente. Então, quer dizer, menos voto que Ciro, menos voto que Tebet. Então, é uma pessoa que ficou ultrapassada. É um vice que não soma, entendeu? E aí a possibilidade de, olha, já que é para derrubar o Lula, então vamos refazer o processo eleitoral. E aí que é o mais interessante, que é o 10. A movimentação do casal Bolsonaro varrendo o Brasil de norte a sul em ano eleitoral para a prefeitura. E aí você tem o quê? Você tem a preocupação dos políticos do Centrão, que, olha, eu quero que a minha base política continue. Eu quero fazer o meu prefeito na minha cidade. Eu preciso ter o controle, eu sou majoritário naquela cidade, eu quero ser majoritário. Se eu for contra essa onda de direita que o Bolsonaro estava arranhando o Brasil de norte, sul com a Michele, eu vou ter dificuldade de fazer o meu prefeito. E aí, o que acontece? A tendência dessa movimentação do Centrão, está certo? é aquela coisa da autosobrevivência. Você, olha, eu não vou... Ah, eu vou pedir para o Lula subir no meu palanque. Hein? Fala a verdade. Ou eu quero o Bolsonaro no meu palanque hoje. Hein? Fala a verdade. Então, a questão da autosobrevivência, o instinto político do parlamentar, daqueles que querem se manter na política, fala, pô, essa onda aí está crescente e vai contaminar o Brasil. E se eu for bater de frente contra essa onda que está varrendo o Brasil, eu vou ficar ultrapassado, ficar fora do quadro político. Está certo? E aí, ah, mas o Bolsonaro pode ser candidato? Eu digo, ah, vai mudar. As coisas mudam. Tem um mineiro que diz assim, política é igual nuvem. Cada hora que você olha, está de um jeito. Ah, mas o Bolsonaro está inelegível. Agora. Olha daqui a pouco. Você vai ver que o quadro político já mudou. Entendeu? E a inelegibilidade dele foi uma decisão política, não foi uma decisão praticamente considerada jurídica. Está certo? Por quê? Porque a argumentação se deu em cima de quê? Ah, o Bolsonaro se reuniu com embaixadores para falar sobre o processo eleitoral. Bem, então, sobre isso, o que nós temos? Nós temos uma posição aqui da Comissão Cidadã de Inquérito muito clara sobre isso. Está certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Na época, o Fachin, que era o ministro da Suprema Corte, mas o presidente do TSE na época, que é um puxadim do STF, achou que podia fazer política internacional. Podia se meter nas questões que é privativo do Itamaraty, que é do Ministério de Relações Exteriores, que são políticas de governo. Não é política de eleição de um presidente, de uma agremiação eleitoral. Está certo? O que o Fachin fez? Convocou a revelia do Estado, do governo federal, a prerrogativa dele mesmo chamar, fazer uma reunião com os embaixadores para explicar sobre o que ele entende do processo eleitoral e solicitar que esses representantes que ficam nas embaixadas, esses embaixadores, comuniquem aos seus governos que reconheçam o mais rápido possível a eleição do Brasil assim que saíram os resultados. Ou seja, essa tentativa do presidente do TSE, que eu entendo como invadir uma prerrogativa que é do Itamaraty, que é política de Estado, política de governo, de falar com representantes de outros países sobre a questão eleitoral do Brasil, fez com que o quê? Ou o Bolsonaro, na condição de chefe de governo, falasse, espera aí, quem tem que falar sobre política externa hoje é o Itamaraty, é o Ministério, Ministério de Relações Exteriores, não é o presidente do TSE. Então, o que ele fez? Ele convocou os embaixadores e poderia ter feito isso através do Itamaraty, através do Ministério de Relações Exteriores, mas o Bolsonaro gosta de fazer a coisa meio atropelada. Então, ele fez da forma dele, convocou os embaixadores e explicou quais são os problemas que estão sendo apontados dentro do processo eleitoral no Brasil, que não é algo do governo dele, que isso já aconteceu em governos anteriores, em eleições anteriores. O próprio PSDB, na época, questionou a legitimidade da eleição da Dilma, pediu recontagem de votos, tentou fazer uma auditoria e não conseguindo reconhecer, achar o problema, porque ela disse, a auditoria disse que o processo eleitoral é inauditável, não se dá para fazer auditoria naquela época. Então, esse problema é um problema que contaminou a sociedade, contaminou o parlamento, que tentou fazer, aprovar com maioria, aprovou com maioria, voto impresso, e que depois o próprio sistema jurídico do TSE fez uma pressão no Congresso, ou seja, foi lá legislar, fazer política para impedir o voto impresso. Então, esse problema que o Brasil vive na esfera da justiça eleitoral, do processo eleitoral, era uma coisa que precisava ser colocada a pratos limpos. Então, o que o Bolsonaro quis fazer? Olha, nós temos aqui e no Brasil uma discussão que fragiliza o sistema eleitoral. E na época, ele citou que havia um inquérito aberto para investigar a fragilidade do sistema eleitoral que foi apontada quando aconteceu o problema daquele, que eles dizem que um hacker entrou lá nos computadores do TSE e tal. E foi ali que aconteceu o embrólio onde o pessoal que é ligado ao PSDB, que era do governo Temer, teve acesso aos logs das urnas e pode identificar que como é a fragilidade do processo eleitoral. Só que isso não ficou. Ah, o inquérito não foi para frente. Então, o Bolsonaro falou para os embaixadores, tem esse inquérito, que na época não era sigiloso e que estava ainda em andamento, não fechou, que apontava, olha, descobriu alguma coisa muito grave no sistema eleitoral. Então, essa coisa de não deixar acontecer esse processo, isso ficar, ah, isso tem que ficar, isso aí é segredo de justiça, não pode falar, por que não pode falar? Isso é uma das questões mais importantes que a sociedade quer é ter acesso a essa informação. Por quê? Porque aí mora o perigo, entendeu? Ali que está todo o embrólio que fez com que nós chegássemos à situação que chegamos agora. essa fragilidade do sistema eleitoral foi ocultada do governo do Bolsonaro para ser repetida nas eleições de 2022. E isso só poderia acontecer se tivesse o PT na frente da chapa. Por quê? Porque o Lula, como candidato, que ganhou três eleições dentro do processo eleitoral eletrônico é que tinha como se diz assim, a expertise para poder se aproveitar dessa fragilidade. Então, como a direita, a esquerda, havia esse entendimento que o Bolsonaro não podia ser reeleito e aí você tinha isso, como diz o general ex-chegoia, que foi ministro do governo do GSI, do governo Temer, ele disse, foi um grande acordão entre a classe política, a Suprema Corte e parte da mídia e da elite que Bolsonaro não poderia ganhar as eleições, tinha que tirá-lo. E aí, o que aconteceu? retardou essa reforma no processo eleitoral para poder trazer de volta o Lula, tirar o Lula da cadeia, trazer de volta o Lula para poder colocar ele como candidato e usar dessa estrutura, está certo? Que é o quê? É o que aquilo que a gente pesquisou durante o ano inteiro, de 2023 e conseguimos chegar ao entendimento e trazer no nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito o fenômeno o mesário pianista. Esse termo forjado por sua excelência ministro Gilmar Mendes do STF. Isso não é uma invenção nossa, isso não é fake news, isso é realidade. Tanto que eu vou mostrar para vocês a fala de ministros da Suprema Corte que comprovam a existência dessa fragilidade. E isso nós mostramos no nosso relatório. Acompanhe. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Não. Não. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 com o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? o surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente. É possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Dá 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos entrevistar, vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. ele é igual a caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicite. e eles de fato acham coisas interessantes porque agora tem transparência que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá e baixa o log. Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. E conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho pra você ver. O que aconteceu? Uns 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações. Pega o seu celular, envie o Pix para a nossa chave jpnoticias arroba gmail.com A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora enfia pra você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica e pedir nesses negócios de xerox aí pra fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o que? Compartilhar, tá certo? Já sabe, a nossa chave Pix é só compartilhar. Tá bom, gente? Tchau, gente!